E aí, beleza pessoal? Continuando aqui o God of War 1.5 com a God of War de Argo e bora para a Gameplay. Tem que ir lá para encontrar gêmeas e matar a medusa, né? Então, bora lá. Eu fui botar o ventilador e meu cabelo aqui tá se movimentando muito. Cara, ficou muito quente por uns dias para cá, né? Verão é foda. O PC vai esquentar e muito. Eu tô com medo de acertar a caixa, hein? Tô com muito medo de acertar a caixa. Nossa, não morreu. Demorou um ano para morrer. Não, não destrói a caixa. Não, eu precisei de vida. Ah, agora voltou a música. Demorou um ano para voltar, né? Eu vou cortar a próxima cutscene porque eu não tenho necessidade. Não muda nada porque eu não tenho a God of War. Voltou aqui com a God of War. Eu vou cortar a caixa. É, o Kratos tá aqui. Vamos tentar que eu censurei. Na versão japonesa, eles tiraram o som, removeram. Só que tá tudo censurado, tá? Não tem mais. Tá com a armadura tampando tudo. Tem golzinho ou de dois. E por favor, não coloque pra 18 mais, YouTube. Porque já me preocupei em censurar. Vou ver a estátua aqui. Ela disse perdoar. Não apagar as memórias, né, Kruitt? É, o Kruitt não sabe interpretar, né? Ele não sabe. Faltou as aulas de português, então fazer o que, né? Kratos é assim. Caramba, esses legionários são chatos demais, hein? E morreu. Tô ansioso pro... Replay passar a skin do Kratos sem armadura. Aí eu vou poder fazer vídeo da Dark Odisseia. Do Kratos sem armadura, do God 1. E o Kratos do 2, com a roupa do 1. Que aparece lá naquela parte que a gente luta contra as irmãs. Só que é o... Só que ela volta com o Kratos pro passado e o Ary desaparece. Na luta da batalha final do God 1. Só que tem que proteger a espada. E acho que a cena é muito... Como posso dizer... Mal produzida. Numa hora ele tá com uma tatuagem. Numa outra ele tá... Numa outra hora ele tá com a roupa do God 2. Eles não trabalharam direito nessa cena. Ah, chegou hoje o Minotauri. Aí, eu só tô com a Blade of Atena. O melhor jeito de matar eles é assim. Bem rápido, né? Fazer isso aqui de novo. Porque a gente já mata eles, beleza? Aí tem mais um Minotauri aqui, né? Opô a Blade. Não tem os outros Upgrades? Então joga só com a minha Blade of Atena, né? Tem que ver com o Replay pra cortar as outras. De Atena. Ah, eu vi um pessoal perguntando se na hora que vai ganhar a Golden Blade of Atena. Se ela vai mudar pro do 2. Vai. Porque tem que mudar no final. Pra fazer sentido com a história do 2, né? O elevador é muito demorado também. Aí vai aparecer os Ciclopes aqui. Já morreu. Cara, esse emulador tá tão bonito. Ciclope. Eles são lernos. Tem que ver pra colocar o do 2. Eu não gosto desse daqui porque ele lembra muito do 3. Vai pra ir na vala. E você vê, o God 1 tem mais inimigos. Ele é mais completo em variedade. Cara, o Kick Time Event ficou muito maneiro. Show demais. Esqueci. Oh, Praga. Ah, agora acabou pra ele Caramba, eu quase ia cair no buraco Quase deu tudo Boadinha Agora pra Medusa E eu acho Eu vou dar uma volta, peraí Eu sei que eu voltei, tá pessoal Mas eu fui pegar a baú aqui Que eu esqueci Eu tenho que aumentar a vida, que eu tô no Very Hard também, né Mas eu vou cortar E botar na mesma parte que eu tava, tá Cadê a música do jogo? A música sumiu Será que é a versão do emulador ou algum bug na ISO? Tem que ver Ah, isso burrou, hein Pena da Fênix Ok, vamos voltar pra aquela parte que a gente tava, né Voltei aqui Vamos continuar Tem que ir na Medusa Pô, eu fui esquecer de pegar os baús Aqui eu não vou esquecer, não Tem baú que eu não sei Também Eu não joguei um igual dois Mas agora Deu maior vontade Por causa desses mods de skin Que eu tô fazendo com o replay Zerar 100% agora Podia remasterizar e relançar isso aqui A Sony Os mods vão ficar tão maneiros É, eles podiam ter feito isso com um remaster do PS3 Só que não É, eu ganho magia É tão rápido fazendo assim Bem que eu não esqueci, né Medusinha Lá vamos nós A Górgona Caramba, Medusa Lembra que isso aqui funciona Perfeitamente no Guard 2 Mas não funciona aqui Eu vou só usar isso aqui pra acelerar o vídeo Ih, morreu Não morreu, não Conseguimos Chegar o poder da Medusa Agora eu tenho que usar nos Minotauros Ah, eu não consegui trocar o ícone da Frudite Botei o dado 3 Ficou muito zoado No formato Acho que eu vou fazer o bug do... De Magia Infinita Replay me falou como faz isso aqui Cara, é bem fácil E bem legal Como tá com água de arma Então nem tem problema fazer, né O bug Ih, eu vou morrer assim Vai vir mais Pera aí É, bora salvar que no próximo episódio a gente continua Então é isso galera Então é isso galera Valeu Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Vire membro E dê like E valeu E falou Tchau 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 Tchau